Música de introdução 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 Então fiquem ligados aí pra vocês estarem baixando Se vocês quiserem também, beleza? Mano, eu curti bastante esse addons Porque ele traz muitas coisas novas Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Logo na primeira aba, que é a parte de construção Se a gente abaixar aqui, vocês dá pra ver que tem Mano, olha aqui, blocos novos Tem esse aqui, ó, Peridote Block Tem aqui o Silver Block, que é o bloco de prata Mano, muito da hora O Basalt, tem esses blocos aqui, ó Mais lisos, mais bonitos Aqui, ó, que da hora Tem aqui o minério de prata Tem o minério aqui de Peridote Algo do tipo E tem aqui o Onyx War Algo do tipo assim, aqui é o bloco do Onyx War Se eu não me engano, você vai poder estar minerando esses blocos aí, cara E você vai poder estar encontrando normalmente Provavelmente, você vai estar encontrando aí, ó Deixa eu fazer um negócio aqui, ó Se você fizer isso aqui, vai estar liberando aqui Meio que essa quantidadezinha aqui, cara Como vocês podem ver, ó De Peridote ou algo do tipo Não sei se você vai chegar a minerar Eu acho que vocês vão minerar aqui, ó O minério vai assar e depois vai montar aqui O bloco de Peridote, né, cara? Com certeza A mesma coisa é também aqui, ó Nossa, cara Será que isso aqui tem função? Não, não teleporta, cara Meu Deus, eu pensei que teleportava, cara Meu Deus, se eu teleportasse, ia ser um negócio muito doido Mas não teleporta, não Meio que só com a texturazinha do Merpil Mas não, não, não muda nada Aqui tem o quê? Mano, ah, tem que assar, né? Lógico, tem que assar aqui Eu tô botando o minério aqui pra estar assando, cara E aqui, ó Como vocês podem ver Tem o quê? O ingote aqui de prata Que no caso é a barra de prata E você pode estar fazendo aí itens Não sei se dá pra fazer itens Deixa eu testar aqui Que eu nem testei Bora ver se eu posso fazer itens, cara Será que ele adiciona algum item aqui? Não, né? Bora ver aqui se eu consigo fazer algum item Com essa barra de prata, cara Não, galera Pelo visto não dá ainda pra fazer algumas ferramentas Mas com certeza daqui pra frente Esse Addams vai estar melhorando E vai estar conseguindo fazer aí Novas ferramentas pra gente, cara Eu quero o Addams assim Com novas ferramentas E, cara Olha como vocês podem ver Isso aqui não é bug, certo? Isso aqui não é bug É um bloco novo, mano Esse bloco aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo encontrar Pra mostrar pra vocês Esse bloquinho aqui É o Basalt, cara Ó Ele mesmo Deixa eu colocar aqui do lado É ele mesmo É o Basalt Muito da hora, velho Muito da hora mesmo Você pode estar encontrando aí No seu mundo O Basalt Olha pra aqui, mano Tem vários lugares Que da hora, velho Não é só isso, galera Tem muita coisa aqui mesmo Tem minério que você está encontrando Tem porções, cara Assim você pode estar fazendo Porções com esses minérios Se eu não me engano, cara Deixa eu pegar aqui de novo Porque eu já joguei tudo fora Deixa eu pegar aqui de novo Os minérios Onde é que eles estão Bem, peguei aqui Alguns minérios, cara E eu vou estar mostrando pra vocês Algumas poções bem simples Que eu já vi aí Lembrando pra vocês Amei Os crafting dessas poções Vai estar também aqui na descrição Ou no comentário fixado Pra vocês estarem tendo aí Total acesso a isso, cara E olha o seguinte, ó Eu vou estar pegando aqui A crafting table Pra estar fazendo uma poção Pelo menos Uma ou duas Aí pra estar mostrando pra vocês Que funciona perfeitamente E essas poções Elas dão meio que efeitos Pra gente, cara Muito show mesmo Bem, galera Peguei algumas ferramentas aqui Na verdade, utensílios, itens Pra estar fazendo aí Pelo menos algumas craftings E algumas coisas Que é basicamente assim Eu vou pegar aqui, ó Uma porção lendária Que eu vi ali, ó Você pega Coloca isso aqui Isso aqui E também coloca isso aqui Errou! Mas eu acho que não é isso aqui, não É verdade Quer dizer, às vezes não Ah, galera Agora eu tenho entendido, velho Aqui, ó Não dá pra fazer isso aqui Mas dá pra aqui, ó Dá pra fazer aqui, ó Meio que o pozinho de prata, cara E dessa eu não sabia, né? Eita, eu joguei a prata fora Deixa eu pegar a prata aqui, mano Beleza E é com esse pozinho Eu pensei que era com açúcar Mas não é com açúcar, não Pega aqui o pozinho de prata Coloca isso aqui E coloca aqui Aqui embaixo Olha pra aqui, mano O que é que vai dar? Meio que, mano Uma porção de zumbi lendária, cara Que onde é essa, velho? Bem, temos outros craftss aqui Esse aqui é meio que normal Deixa eu pegar aqui, ó O esqueleto lendário Algo do tipo assim, mano Tem vários craftss aqui Pra vocês estarem vendo Por exemplo Eu vou pegar um Utilizando aqui o Peridute, cara Olha aqui, ó Se eu pegar e fazer isso aqui Eu tenho outro craft de Hunter Legendário Lendário Algo do tipo Tem vários craftss aqui E, mano Eu quero mostrar também aqui Alguns mobs Inclusive um mob Que ele é noturno, cara Assim Deixa eu ver se ele tá aqui embaixo Olha, ele tá aqui embaixo Deixa eu pegar todos eles aqui, ó São vários mobs Pelo que eu tô vendo, galera Ele meio que tá dando o efeito De alguns mobs desses aqui, ó Bora ver Esse aqui é o Black Mote Alguma coisa Ah, é o cachorro, cara É um cachorrinho Esse Adams Ele adiciona aqui Um cachorro, velho Muito da hora mesmo Ele falou que isso aqui é um cachorro, né, cara Pelo menos isso Aqui, ó Outro cachorrinho É o Husky Siberiano Pra quem não conhece Esse cachorro é muito lindo mesmo Enfim Coloquei o DJ aqui Bora ver aqui Esse aqui é um peixe, cara Algo do tipo Ah, galera Esse aqui É aquela famosa água viva, mano Muito da hora Ele conseguiu criar uma água viva Deixa eu colocar ela aqui no mar Nossa, olha pra que ela andando, velho E, mano, essa água viva Ela também não sei Ela pode ser Meio que malvada ou boa Tá ligado? Ela pode te atacar E também pode ficar Aí do seu lado com você Vai depender aí Do que você possa fazer com ela, cara Olha mais um site aí Que é mais importante isso Se vocês olharem no site Deixa eu ver O que é esse Hunter aqui, mano Meu Deus O que é esse cara, velho? Ah, cara Agora eu não entendi Mano, esse aqui é muito da hora Porque esse mob aqui Ele vai ser spawnado Juntamente com o Phantom, cara Assim Você pode estar matando ele aí Ele spawna juntamente com o Phantom À noite Depois que você Meio que ficar Três dias aí Sem dormir Ele vai spawnar com o Phantom Aí vai ficar Meio que te atormentando Te assombrando É à noite, cara Muito doido Muito da hora Eu gostei pra caramba Olha pra aqui, velho Pra ele Ele não vai Ele tá nem aí Ele vai pegar fogo Tá nem aí, cara Esse aqui é o que, mano? Deixa eu ver aqui O que é esse aqui, ó Nossa, é uma baleia? É isso mesmo que eu tô pensando Nossa, cara É uma baleia, mano Eu botei a baleia aqui, velho Meu Deus Deixa eu tentar quebrar aqui Pra ajudar ela Pronto Salvei a baleia aqui Ela já tá meio que agora na água Mas essa aqui É o spawn da baleia, velho Muito bonito mesmo Olha pra aqui, velho É uma baleia roxa Ou algo do tipo Olha a movimentaçãozinha da cauda Aqui Das nadadeirazinhas dela, cara Muito da hora mesmo Dá, mano Eu curti pra caramba esse Addams E esse aqui, mano É o panda vermelho Mano Esse aqui você pode estar encontrando No bioma de Taiga De acordo aí Com o Addams Deixa eu ver se encontro Algum por aqui, mano Mas eu acho que vai ser Um pouco complicadinho De encontrar Mas Vou eles pôr um aqui Que é mais fácil Se tá na nossa mão Esse aqui De acordo com ele, mano É um panda vermelho? Não sei Mano Eu não sei o que é O conceito de panda Pra eles lá Mas isso aqui Com certeza Não é um panda Pelo menos Nada No site do Addams Mano Tava dizendo que isso aqui Era um panda, cara Mas não é Mas beleza Você pode estar domando Esse bicho aqui Que não é um panda Mas é um bicho Com qualquer vegetal Por exemplo Se eu pegar aqui Uma cenoura Deixa eu ver se eu consigo domar Domei ele Pronto Tá domado aqui Agora ele é meu amiguinho Bem de boas, cara Eu não posso estar alimentando Eles aqui Tudo e tal Bem da hora mesmo Nossa, ele vai crescendo Ele vai crescendo Ele fica grandão, cara Olha pra aqui O tamanhozinho dele Deixa eu ver se eu consigo Transformar aqui E ficar grandão também Olha o tamanho dele, velho Quando ele vai crescendo Eu não posso alimentar mais Meu Deus Muito da hora mesmo Mano, curti pra caramba Olha pra aqui O olhinho dele, mano Que fofo Muito show mesmo E mano Por último Mas não menos importante Eu quero mostrar pra vocês Um item muito da hora mesmo Que você pode estar craftando aqui E que vai com certeza Ajudar vocês aí Em sua sobrevivência Que é meio que uma mochila Pra você, cara Sim Deixa eu pegar os itens aqui Que é um baú Se eu não me engano Pegar um crafting table também Que eu já perdi a minha Tá faltando somente aqui Que é o laço E também couro, cara Deixa eu ver se eu acho que Achei o laço E agora só falta achar o couro Achei o couro Beleza Já conseguimos aqui Todos os itens Pra craftar aí A nossa mochila, cara Basicamente é assim, ó Você coloca os couros Aqui em cima, né, cara Deixa eu separar aqui Mas enfim, aqui, ó Se eu pegar aqui E colocar, ó Aqui Esse negócio aqui E também no lado de cá Ele vai craftar Uma mochila Aqui pra gente Cara, ó Eu não sei se clicando Como é que clica A gente abre essa mochila Não sei Basicamente não sei mesmo Mano, a gente coloca Essa mochila aonde? Bem, galera Como vocês podem ver Tá aqui a mochila Mas eu não descobri o jeito Pra tá abrindo ela Não sei Como é que abre Aqui essa mochilinha, cara Mas ela tá aqui Não sei se é um bug Desse Addons Dessa versão Não sei Mas Bora esperar aí Pra ver se vem Uma nova atualização Desse Addons aqui Pra tá meio que Adicionando uma forma Uma função Algo do tipo Como a gente pode abrir Essa mochila Eu não sei se no Windows 10, cara A gente pode estar abrindo aí Essa mochilinha Mas Aqui no celular Pelo que eu tô vendo Não tá conseguindo abrir Eu tô pressionando aqui Bastante a tela Se eu vou baixar aqui, ó Chega pra aparecer Que tá aqui abrindo o bloco Tô pressionando bastante Não tá aí Abrindo de forma nenhuma Mas então, galera Esse aqui foi mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Bem, se é a primeira vez Que vocês estão aqui no canal Já clica no botão Inscreva-se aqui embaixo Ativa o sininho Que é muito importante mesmo Tamo muito, muito, muito Próximo de chegar A 11 mil inscritos Então, mano Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra você não tá perdendo Nenhuma informação do MCP De novas atualizações De addons, shaders, texturas E muito mais Sem contar a nossa série Wind World Que é uma série survival E também algumas séries futuras Que eu quero fazer com addons, galera Então Já se inscreve Ativa o sininho Deixa o like nesse vídeo E compartilha pra todos os seus amigos Mas enfim Obrigado pela sua visualização Até o próximo vídeo, galera E Fui! E aí E aí E aí